E aí turma, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson falando. Hoje eu vou ensinar vocês, atendendo a pedidos, né? A como fazer uma atividade aqui na plataforma do saber do Prefeitura de Suzano. E essa atividade é o Arraste e Solte, tá vendo? É uma atividade complementar aqui, tá? Aí aqui no caso, como eu sou de arte, eu fiz um conteúdo voltado pra arte, né? Então tá vendo? Ficou com a capinha aqui. Vou mostrar como que é a atividade. Quando você clicar, vai abrir aqui, né? Pro pai. E aí coloquei, né? Você sabe quem são os personagens da Turma da Mônica que aparecem nesse quadro famoso? Vamos clicar pra ver, né? Tá carregando. E aí, ó, fiz toda a descrição aqui da atividade. É uma atividade de arte. Você sabe quem são os personagens da Turma da Mônica que aparecem no quadro abaixo, chamado, né? A grande onda Tanagawa, né? No caso aqui é a releitura, né? Do original. E é a releitura daquela série famosa que o Maurício de Souza fez, que chama-se História em Quadrões, né? Então, aqui a ideia é que a criança olhe a releitura. E depois, abaixo, ela venha a arrastar aqui, né? Então... Aqui, no caso... Bom, então... Vai estar disposto assim, né? Aqui a atividade e aí tem uns espaços, tá vendo? A criança vai olhar aqui o quadrado que tá faltando. Vai olhar quem estava na imagem. Essas imagens são diferentes, mas... Porque aqui ele tava com a roupa... O kimono, né? Na verdade. E aqui eles tão com a roupa normal deles, né? Dos personagens. Então, aqui a gente vai... Isso aqui, ó. Quando passa o mouse vai sair o nome, né? Que chama-se o louco. E aí você tem que arrastar pro lugar certo, tá? Quando ficar azulzinho, né? E aí você vai vendo... Ah, é o objetivo aqui que as crianças vejam, né? E vão arrastando pro lugar certo. Quando vai errado, você vê que ele não encaixa, tá? E outra coisa importante é que a criança consiga fazer isso sozinha, né? Os pais vão estar ajudando, lógico, mas... Dito que dê pra fazer sozinha, tá? Bom, deu uma adiantada aí no vídeo, mas é aí, ó. Já encaixei todos os personagens. Verificar a resposta. Certo? Vai dar a pontuação aqui. Seis. Imagens certas de seis. E aí você ganha estrelinha. Então, é essa atividade que a gente vai aprender logo depois da vinheta. Bom, então vamos lá, né, turma? Se vai entrar aqui na sua tela de atividades aqui, né? Não esquece de ativar edição da sala que você quer fazer, né? Que no caso, quero fazer para o quinto A, né? E o que que eu vou fazer aqui? Eu quero adicionar mais um bloco, né? Número de sessões 1. Cliquei aqui, adicionar mais um bloco. Certo? Ele aparece como bloco 11, né? Aí aqui eu vou clicar para trocar a imagem de fundo. Posso pegar da galeria de imagens. Isso aqui eu já tinha carregado, né? Por aqui, tá? Mas se você... Essa imagem da Mônica, do História em Quadrões. Mas se você não tiver, fala na imagem que se não tiver, você vai escolher um arquivo aqui, tá? E carregar, certo? Eu não vou precisar fazer porque, como eu mostrei para vocês, já tinha carregado, né? Então, vou voltar aqui só para vocês verem de novo. Então, vou trocar aqui com a galeria de... Você carrega, ela aparece aqui, né? Então, depois que aparecer aqui, é só você adicionar. Então, já mudou aqui o íconezinho. Vamos editar sessão, né? O nome eu não quero bloco 11. Vou colocar aqui a atividade. Arraste e solte. Né? Você pode colocar o que você quiser. Aqui você vai digitar o... O que você quiser, né? Vou pular essa parte, mas por que que eu acho que vocês já sabem, né? Digita, edita por aqui e tal. Ó, certo? Aqui eu já colei, inclusive, a imagem, tá? Mas se você não tiver a imagem, é só clicar aqui, né? Inserir imagem. E aí é a mesma coisa. Vai escolher arquivo. Eu já tenho essas imagens previamente baixadas, tá vendo? Então, fica mais fácil. Então, só inserir imagem. Se ela ficar muito grande, o que que você faz? Você vai... Seleciona ela, né? Deixa ela assim azul. E tá vendo? Clica aqui e vai... Ou aumentando ou diminuindo. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui pra ficar mais legal aqui na nossa atividade. Tudo bem? É... Então é isso. Você salva as mudanças, tá? E agora vamos para a próxima etapa. Bom, então agora aqui que eu já criei o ícone, né? Da atividade, né? Arraste e solte. Vou vir aqui em adicionar a minha atividade ao recurso. É um conteúdo interativo. Clico em adicionar, tá? Aqui eu vou digitar tudo o que é referente à atividade, né? Bom, então depois de formatar o texto, né? Do jeito que você quer, escrever o que você deseja. Aqui nós vamos agora inserir a imagem, tal. Você vai clicar aqui nesse ícone da imagem. Encontrar uma imagem. Escolher arquivo. Né? Eu já tinha essa imagem previamente baixada no computador. É bom que você faça isso, né? Se quiser pode dar o nome, mas não precisa. Clica enviar arquivo. Né? Ó, já tinha enviado antes, né? Mas aí aqui o importante é isso. Tá vendo? Ela tá muito grande aqui, ó. Vai sair muito grande porque é uma imagem com uma qualidade boa. Tem que ser grande. Tem que achar grande na internet. Mas aí, pra não ficar muito grande aqui, aí você diminui aqui. Tá, ó. Vai em aparência. E aí você troca aqui. Vamos colocar 1.000, por exemplo, aqui. Que aí ele dá 1.000 por 745. E deixa sempre marcado manter as proporções. Certo? Ó, tá vendo? Então, ficou aqui a nossa imagem, tá? Se precisar redimensionar também, se você ainda achar que estiver grande, você pode vir manualmente. Manualmente. Manualmente você seleciona ela, deixa a linha azul. E vai redimensionando por aqui, tá? Aí, depende do tamanho da imagem, depende... Ó, percebe que aqui já tá diminuindo. Significa que a sua imagem está diminuindo. Certo? Bom, então vamos lá. Feito isso, agora vamos para o próximo passo. Bom, então depois de colocarmos a imagem, agora você vai ver aqui no menu de baixo para configurar, né? A sua apresentação aqui, né? A sua atividade. Você pode estar traduzindo aqui, mas não tem tanta importância, né? Você vai na primeira atividade que é arrastar e soltar, né? Clica sobre nela. Literar o tipo de conteúdo, confirmar, né? Espera carregar. E aí agora você vai dar um título, né? Para a sua atividade. Bom, agora eu vou digitar o título, aqui no caso eu vou copiar, né? Porque eu já tinha colocado antes. Você vai adicionar uma imagem de fundo. No caso, para essa atividade tem que ser a mesma imagem, né? Dependendo do que você for fazer, você pode estar trocando, né? Aqui vai deixar, feedback geral, não tem problema. Até aqui tudo bem. Aí agora você vai ver aqui em tarefa 2. Bom, então depois de colocar a imagem, né? Você vai descendo aqui a tela. Feedback geral, não mexe em nada. Você vai abrir aqui a aba, né? Configurações comportamentais. Vai habilitar, botar, tentar novamente. Requer resposta, não. Dar um ponto, não. Habilitar explicação da pontuação também, não. Bom, aqui depois, né? Opacidade, não mexo. Destacar zonas de largada sempre. Habilitar tela cheia, né? Mostrar pontuação não precisa e abrir título também sempre. Bom, para finalizar aqui, né? Sempre atento à linguagem, né? Tem que estar sempre em português, né? Ó, verificar resposta, tentar novamente. Sempre dando uma olhada para ver se está tudo em português, tá? Pode fechar aqui. Bom, agora aqui, né? Que a gente já fez as configurações básicas. Você vai clicar aqui na adicionar zona de largada, onde é esse alvo, tá? Vou colocar o nome. Eu vou colocar aqui número 1, tá? Habilitar autoalinhamento. Não mexe mais nada. Clica em concluir. E aí, ele clicou, criou essa área aqui, tá? Vou colocar aqui no cascão, tá? Vou redimensionar aqui do tamanho que eu quero. Para só cobrir o cascão, tá? E aí, depois eu vou vendo quantos personagens eu quero. Vou copiar aqui, né? Depois aperto Ctrl V no computador. Vou colocar agora no cebolinha. Para não ficar o mesmo número, eu clico aqui no lápis e troco o número 2, tá? Clico em concluir. Vou copiar de novo. Ctrl V. Vou colocar agora aqui no... Esse outro personagem. Arrastar esse um pouquinho para cá. Que é o Xaveco, né? Diminuir aqui também. Temos o Xaveco aqui. Certo? E aí, assim, você vai... Bom, então agora eu já criei, né? Um quadrinho aqui para cada personagem, né? Um álbum, uma zona de largada para cada personagem. Coloquei o nome em cada um, tá? Ó, sempre clicando no lápis, tá? Colocando... Aqui no caso o nome é o número, né? Para identificar mais fácil. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E aqui é o seis. E aí agora eu vou adicionar imagem, né? Eu já tenho aqui... Clico em adicionar. Já tem aqui no banco, né? De imagem. Vou começar com a do Cascão. Ó. Eu dei preferência aqui para a imagem PNG. Que está sem o fundo. Mas você pode colocar a JPEG também, tá? É... Texto alternativo eu vou colocar aqui. Não precisa identificar, mas... É bom. Você saber o nome dele, Cascão. Copiar aqui. O texto flutuante é quando você passar com o mouse e vai aparecer o nome Cascão. E é aqui que está... No meu caso, na minha atividade, eu quero que o Cascão fique em cima de onde está o Cascão no quadro, né? Para me identificar eu deixo a imagem aqui original. Então eu sei que o Cascão está aqui. Né? E aqui era o quadro número um, né? Então, o Cascão, ele vai... Só vai entrar no número um. Nas outras ele não vai... Imagens ele não vai conseguir entrar, tá? Aí, ó. Ele está grande aqui, ó. O que eu faço? Eu quero redimensionar ele para ficar do tamanho do... Do quadrinho aqui, né? Ainda está grande, tá vendo? A gente redimensiona aqui, tá? Opa! Ele abriu de novo, não tem problema. Vou concluir. Mas aí eu deixo ele aqui já... Onde eu quero... Opa, aumentou. Não era para... Onde era... Onde é para ele ficar no jogo, tá? Então eu quero que ele fique no jogo como a última imagem. Para a criança ter sempre o trabalho de vir aqui na de cima e olhar, né? Não ficar tão fácil assim. Porque a ideia desse meu jogo é esse, né? De arrastar e soltar. Ela vai olhar a imagem original, o quadro da grande onda Tanagawa e vim aqui arrastar e soltar no lugar certo, tá? Mesmo ele estando com outra roupa. Não tem problema, mas é a roupa clássica do personagem. E aí vou adicionando as imagens, tá? Vou adicionar mais um aqui. Adicionar agora o Cebolinha, né? Que seria o número 2. Mesmo passo. Espera carregar. Aqui vou... Não é... Preciso digitar algum texto, mas eu digito o nome, né? Para não ter que digitar duas vezes. Copio. Colo aqui. Cebolinha está aqui. Então, eu sei que... Ele precisa... Ele é a imagem número 2, né? Ele só vai funcionar se eu largar na zona número 2. Mesmo problema. Está muito grande. Posso usar aqui, ó. A do... Cascão como base. Para estar redimensionando aqui, ó. O mesmo tamanho, tá? Você pode digitar também o tamanho, mas... Eu acho assim... Mais prático. Tá bom? Bom, então vamos lá. Depois que eu selecionei aqui os personagens, né? A única coisa que eu preciso atrelar aqui é... Por exemplo, né? Eu coloquei eles nessa disposição para ficar um pouco embaralhado, né? Mas aí eu sei que o Cascão é o número 1, né? Lembra que eu estava usando essa imagem aqui de base? Então... O Cascão é o número 1. Então eu venho aqui neste... Daqui. Clico em editar, né? E aí, ó. Selecionar os elementos corretos? Sim. Então, selecionar o quê? A imagem do Cascão. Então, isso é importante você fazer para todos. Porque senão... Não vai dar certo. Né, ó. Mesmo ele já sabendo que, ó. Tá vendo? Que o 2 está atrelado ao Cebolinha. Mas se você não... Marcar... Essa opção... Em cada um... Dá... Errado, né? Xaveco, ó. O 3. 4. Tá vendo? Ele já sabe quem é, mas se você não marcar, ele não dá certo. Tá? O Tite. Aqui. O 5 é o Jeremias. Concluir. E por último, aqui é o Louco, tá? Você clica em concluir. Então, depois que você fizer essas duas configurações, né? Da imagem de fundo e dos botões aqui... Das imagens para arrastar e soltar. Você vai descer a tela, né? Aqui não precisa mexer em mais nada. Aqui tem as configurações normais. Se você quiser restringir o acesso... Aquilo que a gente já sabe. Então, você clica em salvar e voltar ao curso. Tá? Que aí você salva. Ó. Volta lá. Que no caso era atividade 11. Eu arraso só. Tá vendo? A atividade está aqui. Tá bom? E aí, o que você pode fazer agora? Que eu vou desativar a edição. Né? Porque eu não vou editar mais. Vou voltar aqui ao normal. Ó. Tá vendo? Minha atividade aparece aqui. Mas para fazer um teste legal, o que eu gosto de fazer é sempre aqui. E você clica aqui no seu ícone onde está o professor. E aí, você mudar papel para... Clica em mudar papel para estudante. Que aí você vai ver como o estudante vai receber a atividade. Então, ó. Já tem as atividades que eu lancei antes. E a última, que é essa agora. Arraste e solte. Tá vendo? Com o fundo da Mônica. O aluno vai clicar aqui, ó. Vai abrir a atividade. Aqui embaixo, ó. A explicação da atividade. A imagem. E aí, tem a pergunta de novo. Você sabe quem são os personagens da turma da Mônica. Que aparecem nesse quadro famoso. O aluno vai clicar, né. E aí, é o conteúdo interativo. Tá carregando. Demora um pouquinho. Tem toda a explicação de novo. Né? Você sabe quem são os personagens que aparecem no quadro. O quadro original do Maurício de Souza. E embaixo, a atividade que a gente acabou de editar. E aí, é só você ir arrastando, né. O aluno vai olhar aqui em cima. O Chaveco. Quem seria o Chaveco? Seria, né. É esse. Vai ter que relacionar. Tá vendo? Se você arrasta num lugar errado, ele não vai. Ele volta, né. Então. O Chaveco é aqui. Tem que ficar azulzinho, tá. Ó. Vamos fazer com todos aqui. O Cebolinho é aqui. O Jeremias, eu sei que é aqui. Né? Eu não preciso olhar, mas o aluno louco é aqui. O aluno vai... Até sempre que tá olhando, né. Subindo e descendo a tela. Aqui o Cascão. Certo? E aí, você vem aqui em Verificar a Resposta, ó. Quando acertar, 6 de 6. Então. O certinho isso aqui. Se ele tivesse errado, como ele não aceita, ele não vai marcar errado, né. Você vê que ele volta. Mas é isso, gente. Essa é a minha proposta de atividade de arte com o jogo Arraste e Solte. Dá pra você adaptar com o que você quiser, com a imagem que você quiser, com o tema que você quiser, né. As professoras pós-valentes, os professores pós-valentes, professores de educação física também. É só usar a criatividade. Eu usei essa história aqui das histórias em quadrões, né, dos quadros famosos do Maurício de Souza, pra fazer isso. Mas você, né, professor, faz com o que você quiser pros seus alunos. Beleza? Então é isso. Quem gostou, dá um like aí. Comenta aí embaixo também. Isso é legal, importante, né, pra eu saber a devolução e no que puder ajudar estão as ordens. Beleza? Então é isso. Falou, galera, até a próxima. Tchau, tchau.